Oi pessoal, Daniel da Drift Home Theater. Hoje eu vou apresentar para vocês o recife da Yamaha RXV 585, que é um recife 7.2 e também trabalha com zona B. Segue no vídeo aí que eu vou tirar da embalagem e vou apresentar o produto para vocês. Bom pessoal, aqui está o RXV 585 da Yamaha, que é um recife 7.2. Esse recife ele trabalha com o 5.1 barra zona B também. Ele é Dolby Atmos e DTSX, sendo que no Dolby Atmos dele, pessoal, ele trabalha com 5.1.2 ou 5.2.2. E ele é comandado pela Amazon Alexa e o Google Assistente, é Wi-Fi e é Bluetooth. E ele tem um aplicativo que é o AV Controller, tanto para OS quanto para Android, tablet ou smartphone. Baixa esse aplicativo aí que é o AV Controller da Yamaha, tem uma versão demo, só para você entender como é que funciona essa pré-automação aí que a Yamaha desenvolveu para vocês. Ele é a MFM, atende ambientes aí de 35 a 40 metros quadrados, fácil. Mas gente, é importante vocês saberem que para um recife ele não adianta ele só ser bom não, tá? Você tem que usar caixas boas também que consigam preencher esse espaço de 35 a 40 metros quadrados. Porque o receiver não pode trabalhar sozinho não, então é sempre um setup aí bem configurado, né? Em termos de receiver e caixa, para poder atender esses espaços aí. Mas perguntem aí no comentário aí se você tiver alguma dúvida sobre isso, que eu vou tentar esclarecer isso para vocês aí. Então vou mostrar um pouquinho a traseira aqui do receiver. Essas aí são as anteninhas Wi-Fi dele. E o porquinho da frente também. Bom pessoal, super recomendo esse receiver aqui da Yamaha, tá? O decoder de alvo desses equipamentos são incríveis. Tem várias outras marcas e modelos aí no mercado que eu vou apresentar para vocês aí também, que são excelentes. Mas o receiver da Yamaha, sem dúvida, o próprio nome da empresa aí já é sinônimo aí de qualidade, tá? Gente, então lembrando que esse receiver é 7.2. Você pode trabalhar com ele também como 7.1. E quando você for trabalhar com Dolby Atmos, você vai usar o surroundback para poder fazer a configuração das caixas de presença aí. Aí olha nos vídeos que eu estou deixando aí nos comentários aqui embaixo, no link do ZenCard, explicando sobre os padrões Dolby Atmos, para que você possa configurar seu setup aí direitinho aí. Eu estou pegando muitos setups de receiver Dolby Atmos aí configurado errado, com o estilo das caixas errada. Isso prejudica aí na imersão e no efeito aí 3D que o Dolby Atmos DTS-X dá para você. E lembra, para poder funcionar em Dolby Atmos, seu pacote 4K e da Netflix e outros, você tem que conferir se ele realmente é Dolby Atmos. E nem toda Smart TV está preparada para receber esse sinal Dolby Atmos aí. Então confere aí no seu fabricante, e mesmo ela sendo 4K HDR, no manual, se ela é compatível com o sinal Dolby Atmos. Porque não adianta você ter toda uma configuração Dolby Atmos que recebe em caixa, sendo que o canal ali do Netflix, ali na saída ali via fibra ótica ou HDMI ARC, não está preparada para poder mandar de volta aí o sinal Dolby Atmos para vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida aí, pergunte aí no comentário também, que eu vou tentar explicar isso melhor, ok? Gente, então eu recebi aí que fica aí a indicação dele para vocês, que atende de 35 a 40 metros quadrados, aí dependendo do setup que você estiver fazendo. É Bluetooth, é Wi-Fi, já vem um aplicativo aí da marca que é o AV Controle, é o equipamento que é 7.2, Dolby Atmos 5.1.2 ou 5.2.2. E para funcionar na questão do Zona B dele, ele vai funcionar em 5.1 barra Zona B. Então você vai usar também aí a sua roundback para poder fazer o B. Diferença de Zona B para Zona 2. Zona B, pessoal, é quando você está ouvindo a mesma fonte na sua sala de home theater, por exemplo, rádio FM, no espaço gourmet, onde você criou a Zona B. E a Zona 2 é quando você, por exemplo, está assistindo um filme na sua sala de home theater, mas quer ouvir uma rádio no espaço gourmet. Isso é Zona 2. Então a Zona 2 pode ser fontes diferentes. E Zona B, não. A mesma fonte que está tocando na sala de home theater vai tocar também no seu espaço gourmet. E lembra, para a Zona B funcionar, pessoal, ou Zona 2, vou focar um pouquinho aqui na Zona 2. Zona 2 sempre funciona com sinal analógico. Tem a linha de receiver que trabalha com sinais digitais para a Zona 2, mas você tem que conferir o seu fabricante. E esse carinha aqui no Zona B funciona como sinal analógico lá, tá? Só para vocês poderem saber um pouquinho dessa diferença aí do Zona B para o Zona 2. E se você estiver com dúvida, também pergunte nos comentários, que eu mesmo respondo para vocês. Gente, fica a minha indicação aí do receiver da Yamaha. Ele tem quatro entradas HDMI e uma saída, sendo que ela é ARC, que é o canal de retorno de áudio. Então, para poder funcionar o ARC aí também, você tem que lembrar que a sua TV tem que ser ARC. O cabo HDMI tem que estar na versão ARC. E o seu receiver tem que ter a saída monitor ALT aí, HDMI ARC, ok? Que está tendo muita confusão com isso aí também, na questão da configuração do ARC. Fica a indicação então do receiver da Yamaha EXV-585. O receiver de excelente qualidade aí, que atende ambientes de 35 a 40 metros quadrados. E lembro, toda sexta-feira, às 17 horas, vídeo novo para vocês aí no canal. Um abraço, fica com Deus, tchau, tchau.